Santos encara a semifinal da Libertadores da América e sim senhoras e senhores Ericão o embrasado tá aí comemorando a chance de vencer a primeira Libertadores Mas sabe-se muito bem caso a gente não vença Esse é o último episódio dessa carreira gloriosa Que teve várias Europa Leagues, teve três Champions Leagues Teve duas bolas de ouro, um prêmio The Best de melhor do mundo E vários e vários outros títulos por times diferentes Ericão o embrasado tem várias e várias chuteiras diferentes pra usar E cara, vamos usar essa amarela né, a gente nunca usou essa porque ela é lançamento Então fala aí molequeada, geração gamer na parada Pique do moleque doido, primeiro jogo semifinais Libertadores da América Da Alessandro regenerado no Nacional do Uruguai E os árbitros com cara de mal Bola rolando, vamos lá Pericão Pra meter gol e hoje pode ser o último da carreira Pode ser o último episódio, muita coisa tá acontecendo Explode aí o botão do like se você curtiu essa série até hoje E acredita que a gente pode vencer a Liberta e o Mundial cara Porque hoje é o dia moleque Pede, vai, vai Pericão, vai Pericão Tá com moral pra correr ali, pra achar espaço pra bater na rede E ninguém marcou ele Gol do Santos Quem manda? Mostra quem manda, Pericão É bola na rede na maior facilidade do mundo Eles querem dar Libertadores pro Pereba Só pode Pericão Escondeu, fez o drible Trouxe ela, vamos tentar o lançamento Sobrou ainda com o Peixe E bola tá pingando na área Quase, quase Empataram, empataram Mano, a gente fez uma zero Depois tentou outras jogadas Mas finalizar que é bom nada Aí o Nacional do Uruguai Solta essa bomba E a sobra Que golaço, né Matou na caixa Não deixou cair Perebinha Vamos acompanhar Vem irmão, vem irmão Pro pai Na boa Na moral Pericão O embrasado Fez o giro Olhou Solta a bomba Explode na marcação Vamos, vamos Marinho Retoma a bola Perebinha Passa Pediu Já olhou Na boa Rede É gol Do Santos Pericão O Maraba Malabarista Malabarista Até enrolei a língua É o segundo do Santos Vamos, Pericão 2x1 no placar Vamos, Peixe Vamos, Peixe Bola no Pereba Que é o hat-trick, bebê Que é o hat-trick Faz aquela graça Pra cima do D'Alessandro Chega mais um Limpa a careira Pro outro lado, moleque Voltamos a jogada E acaba o jogo 2x1 pro Santos Vencemos O primeiro agora É na Vila Belmiro Está de Urbano Caldeira Vila Belmiro Jogo da volta A gente joga Pelo empate Mais um a zero ali Mano Pelos critérios Aqui da Libertadores Se os caras atualizaram No patch Não tem critério De gol marcado Fora de casa Perebinha Recebeu linha de fundo Pra cruzar Eu tentei De todas as maneiras Mais uma Vai irmão Solta essa bola Pericão Pega na veia Bola com desvio A rede É gol Do Santos Pericão Embrançado Guarda maneiro Olha só a jogada Veio o tapa Na ponta direita Na ponta esquerda Aliás Cavadinha por cima Pereba Pega de primeira Mais uma no Pereba Faz o corredor Pericão Faz o corredor Recebe ela Na linha de fundo Vamos encarar Tipo o gol Que a gente fez No último episódio Quase deu bom Tem bola ali Linha de fundo O Pereba pediu Atrás Opa Olha aí O Ângelo Tem o peixe Ah que espaço Em que espaço O Pereba Tá sozinho Eles socam no Ângelo Aí no Pericão Tá Eu tentei fazer A lambreta Pra depois chutar Pro gol Aí a gente perdeu O tempo de bola Chutamos pra fora Cabe mais um pai Cabe mais um Pra sacramentar Essa classificação Defesa rasga Vai lá na arquibancada Bola Lateral do peixe Pereba pede Domina Vai Tá com a braçadeira De capitão Se chegar na final Chegando agora A gente pode levantar A taça da Libertadores Seria incrível mano Aí o Pericão Oi embrasado Vai pra lá Que eu vou pra cá Espero contato Contato não vem Toca ali na beirada Ah pra fazenda Nossa defendeu E tocou na trave ainda O artilheiro da Libertadores Quer mais um Mas foi atropelado E fim de jogo Pericão decide Mais uma vez O Santos Tá na decisão Da Libertadores E a gente vai É claro Em busca Do título Inédito Pro Pereba Vamos encarar O time chileno Da Universidade Católica Que atropelou O Boca 5x2 No agregado O Peixe campeão Brasileiro 76 pontos Deixou o Fluminense Na segunda posição E o Pereba Foi artilheiro Ainda falta um jogo Mas ele tem 31 gols E o segundo Só 18 Aquela conversa marota Aí do nosso técnico Com o elenco O Perebinha Tá ali mais atrás Ao fundo E é complicado Mano Tem que ter Muita paciência Imagina o que Tá passando Na cabeça Do Pericão Sabendo que Esse pode ser O último jogo E vai ser Né cara Que a gente Já venceu O Mundial de Clubes Eu acho que Mesmo se a gente Vencer a Libertadores Vai ser o encerramento De uma carreira Gloriosa Do Pericão O ruim Olha só Ele tá seta Pra baixo Pra decisão Contra a Universidade Mas ele tá com 95 de overall Pela primeira vez Na carreira Já se despedindo Parece que é um O último hype Né mano Olha aí mano A final da Libertadores Da América É no Maracanã Todo mundo Após os históricos Pode ser o que Vai acontecer hoje Olha a taça Linda Linda demais Veja ela Mais próxima A gente vai Colocar aí O Santos Mais uma vez Como campeão É a última chance Do Pereba De levantar Essa última Grande taça Que falta na carreira Bola tá rolando E ele quase Toma na saída Vamos lá Pericão Solta a bola No Ângelo Pediu devolução Dominou Bonito Bateu Espalmo Goleiro Começa bem O Peixe Começa bem O Pereba No escanteio Tem uma bola curtinha Pereba esperando Ela na área Vamos 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 Manda aqui pai Tô sozinho Batida de primeira Golaço É do Santos É gol De Sandro e Roberto Uma patada De leão Nela Foi só isso Mano Só isso Olha aí Moleque Pegou na veia A Universidade Católica Chegou pro gol Do empate Mas o João Paulo Não deixa Grande goleiro Só vamos Cara Só vamos Escapa do impedimento Agora Pé de bola E ela vem Esticada do jeitinho Que o Pereba Adora Vai puxar ela Hum Essa lambreta Tá furada Vai de novo Volta a jogada Pereba Olha pra área Puxa o cruzamento No segundo Pau Assopra Goleiraço Torceda aqui Vai gritando O nome do peixe E vem bola na área Soca a bola O goleirão Pereba livre Pediu Já girou Pra bater Pro gol Tinha um zagueiro ali Tem mais uma Vai o Pericão O embrasado Tentou jogada individual Não pegou bem A gente tem que fazer Às vezes o básico E o básico Era essa bola ali Que não foi boa Vai acabando o primeiro tempo E fim dele Sandro e Roberto Aos 9 Vai dando o título Da Libertadores Mais um pro Santos E o primeiro Pro Pereba Olha ele aí Saindo de campo Empataram o jogo Empataram Tá tudo igual Na decisão Universidade Católica Veio carregando O Ângelo Que atacante Que tava marcando Mano Completamente Nada a ver Esse lance E a gente toma Um gol bobo Aí o drama O drama Pro Pereba 68 minutos Empate Por enquanto Disputa de pênaltis Aqui o Peixe tenta O Pereba ainda não fez o dele É difícil Ele passar um jogo Sem marcar Espero que esse Não seja um dos raríssimos Vem aí A Universidade Tabelando É no perigo Começa a ficar dramático Essa final De Libertadores Bola na área Puxou Sobrou Sozinho Vai fazer o gol Da virada Ele vira Toca na área Tira a zaga Pereba aqui Na intermediária Buscando o jogo Mas ela não sobra Só da Universidade Agora sim Mano Agora sim Pericão Embrasa esse Contra-ataque Meu irmão Embrasa o contra-ataque Ninguém marca Ficou aberto ali Pro Pereba Bateu de cavadinha Tira a defesa Volta Eu achava que era escanteio Mano Todo mundo foi marcar O Pereba ficou livre Com o campo aberto Bola sobra de novo Matou na caixa Solta a bomba Pra fora Passou nada Cobrança de falta Desviou na barreira João Paulo Tira No rebote Quase que entra E olha aí a cobrança Do escanteio Mano 40 minutos Passa perto De novo Na verdade Teve um desvio ali É mais um escanteio Pressão total Do clube chileno Tirou a defesa Tirou nos pés Do atacante Colou pro meio Vai pintar o gol Mano Não deixa Não deixa Não deixa É gol Da Universidade Católica Vira Lescano O segundo Dos caras Vai pra galera Eu não acredito Eu nem quero ver O replay Inaceitável Mano A gente tava vencendo Fácil Eles não atacavam Do nada Viraram o jogo E a gente tá Nos minutos finais Vem bola ali Tocada Vai acabar Vamos Santos Retoma a bola Time Ao menos A gente tem mais uma possibilidade Foi pro Brejo Foi pro Brejo O título do Pereba Então Mano Infelizmente É o último episódio Da nossa série Faz o terceiro Em cobrança De falta A bola ainda Foi desviada No camisa 26 Matou o João Paulo Eu não acredito Eu não acredito Vamos Santos Vamos Santos Pereba Faz ali Cara Acredita Pelo menos O seu último gol Com a camisa Do Santos Na carreira Aliás Vai tentando Não deu E vai acabar Vai acabar Final de Libertadores Bola lançada Eles vão fazer o quarto gol Vai virar a goleada Vai virar a goleada E é isso que acontece Incrível 4x1 Pra Universidade Católica Goleada Hat-trick De Lescano A carreira do Pereba Termina de forma Trágica Pelo menos Nesse último capítulo Mas nada Que mancha Né mano Uma carreira onde teve Três Libertadores Aliás Três Champions League Três Europa League Duas bolas de ouro Um prêmio The Best Uma Copa do Mundo Extra pro Brasil Sendo o artilheiro E sendo o líder de assistências A carreira de um dos melhores jogadores do mundo De todos os tempos Eu diria E o melhor brasileiro Aí das últimas décadas Fim de papo Acabou O sonho humano Parou por aí Brasil torcendo Todo mundo torcendo O Pereba Querendo o título inédito E ele tava com a braçadeira de capitão Ele ia levantar essa taça Mas aqui não tem reset Obrigado por tudo Pericão Obrigado a cada um de vocês Que assistiu cada episódio Emocionante dessa série 152 episódios Não é pouca coisa Cara Tamo junto sempre E até a próxima Vem aí um novo rumo ao estralato Pericão Obrigado irmão Vem aí um novo rumo ao estralato Música Obrigado.